Música Muito bem, no instante que Tainan só deve ser a pinta e começa a partida do Arthur Tomazoni Vamos lá, vamos lá O Cezinha faz um toque da direita Chegou ali a pinta Volta direita para ele, vai meter o levantamento Bola dentro dela, toque de cabeça Bola que nós vamos para o goleiro do Aventão e do Oliva Que estava bem A defesa parcialmente daquilo do Aventão Entrou o rebote, pegou a bola O Galinha meteu o cruzamento do Oliva Saiu o soco da bola E afastou o goleiro do Aventão Viva! 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 Abertura O AB13 O AB13 O AB13 O AB13 O AB13 Número 5 Vai dar emoção O AB13 O AB13 O AB13 O AB13 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL